Já cantei barabara Já cantei berê berê Já cantei o tio tchá tchá Com você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda Que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá 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 Roberto Nunes e Alexandre Vem aqui pra te mostrar Nesse embalo gostoso É de manhã que eu vou parar Te jogo na parede Te chamo de lagartixa Ah, delícia Ah, delícia A pegada é violenta Veio sadomasoquista Ah, delícia Ah, delícia Quando eu danço a rocha A mulherada grita Ah, delícia Ah, delícia Se você tá com vontade Vou te colocar na lista Ah, delícia Ah, delícia Já cantei barabara Já cantei berê berê Já cantei o tio tchá tchá Com você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda Que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá 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 Roberto Nunes e Alexandre Vem aqui pra te mostrar Nesse embalo gostoso É de manhã que eu vou parar Te jogo na parede Te chamo de lagartixa Ah, delícia Ah, delícia A pegada é violenta Meio sadomasoquista Ah, delícia Ah, delícia Quando eu danço a rocha A mulherada grita Ah, delícia Ah, delícia Se você tá com vontade Vou te colocar na lista Ah, delícia Ah, delícia Te jogo na parede Te chamo de lagartixa Ah, delícia Ah, delícia A pegada é violenta Meio sadomasoquista Ah, delícia Ah, delícia Quando eu danço a rocha A mulherada grita Ah, delícia Ah, delícia Se você tá com vontade Vou te colocar na lista Ah, delícia Ah, delícia